O carro, um gol branco, foi apreendido na residência do homem. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um suspeito no interior da casa. Com ele, os policiais ainda encontraram munições e a arma de fogo utilizada para render as vítimas. Com a chegada da equipe no local, a vítima que teria sido rendida enquanto estava andando no centro da cidade já não estava mais lá. Ele foi preso e encaminhado à 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. De acordo com a Polícia Civil, além desta mulher, ele ainda teria abordado uma outra que estava junto com ela. Porém, conseguiu fugir. Ao receberem a informação sobre o roubo, os policiais iniciaram uma investigação e conseguiram chegar à residência deste homem. Ele foi autuado em flagrante e deve responder pelo crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado. Bem, essas duas meninas, uma de 19 e uma de 22 anos, estavam transitando em via pública no centro de Paranavaí. E, de repente, elas foram abordadas por um veículo branco, um Gol. E no interior do Gol existia um rapaz de 30 anos, identificado posteriormente. E ele estava armado e, mediante arma de fogo, exigiu que as duas entrassem no veículo. Uma delas conseguiu fingir de conta que ele ia entrar. Uma entrou, a outra fingiu de conta que ia entrar e acabou se evadindo do local, relatando os fatos, então, à Polícia Militar. E chegando ao nosso conhecimento também, da Polícia Civil. Diante das circunstâncias que foram passadas no boletim, os policiais civis passaram, então, a efetuar diligência, no sentido de identificar esse veículo e verificar a autoria do fato, né? Quando, então, resolveram, então, localizar, acabaram localizando a residência desse rapaz. E, no interior da residência, o veículo. Entraram na residência, ele estava lá dentro. A outra menina que estava em poder já não estava mais, né? Já tinha saído da residência. Porém, no interior da residência, foi encontrado a arma de fogo, com várias munições intactas, comprovando o que as meninas haviam noticiado de criminoso, né? Que seria um cárcere privado e um roubo, haja vista que ele teria pego, então, alguns objetos de uma das meninas. Momento em que, então, ele recebeu voz de prisão, foi trazido até a delegacia e foi atuado em flagrante por crime de roubo. Porto ilegal de arma e o cárcere privado. Ele está preso à disposição da justiça e, agora, a polícia continua com as investigações, juntamente com as duas vítimas e, eventuais, outras vítimas que, porventura, podem ter sido abordadas por esse rapaz.